Música Estamos aqui mais uma vez no bosque, entre muitas aspas Ele já começou muito bem, mas ali do outro lado Perdendo tudo as coisinhas da cabeça dela E mais uma vez, é o que está acontecendo Três, talvez Só que dessa vez, com o tema Rapture Friends, que eu gosto e eu não estou nem aí Se você acha que esse canal é só de cor que passa Você está no canal errado, não é Vamos ver o que vai dar isso Olha só que criança feliz O outro sentando no ferro, porque ele gosta Nossa, ninguém merece Olha que criança mais feliz Olha isso Oi, Floquinho Eu posso saber o que é isso? Eu estou encanada Eu quero muito destruir a raça humana por ter feito esse lixo Fazer... Não, deixa quieto, vai Estou encalada Eu percebi No cano Você gosta Vou roubar esse pé Não, pera Urubus Muitos urubus Estão de ouro no cegueto Que na verdade, hoje ele está de esquecer o nome do carinha que usa chapéuzinho Depois fala que eu sou criança Meu Deus Meu Deus E depois eu que sou uma criança Vou ter medo Vai, um, dois, três Sua floresta é tão linda Sua floresta é tão linda Sua floresta é tão linda Ainda bem que nem focou direito Ih, ela está me filmando Hum, olha só um filmando o outro que é interessante Hum, eu não Temos um aqui que tem medo Estou me divertindo, ó, Rob Caça Espera aí que eu vou agulhar muito mais, amor Espera aí Um, dois, três Uhul Tá aí a thumb Que parece uma voadora Que o flip vai tomar Peguei seu nariz Olha gente, vê se não é um casal fofo Ai, vocês me ferram também, né Agora todo mundo vai rodar Faz a risada do flip Eita, preula Não, só aqui Volta ali Volta Tá preula Eu tenho pó e não tenho medo de usar Até eu tô aqui Ninguém liga pra você Você não é bunny, você é bloquinho Você é uma parte Você é uma vergonha pros soldados Você é um soldado Você é um soldado Vem? Você não tem ódio Vem aqui Vem? 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 Meu Deus, esse negócio vai cair. Tá que tá mole, velho. Tá mole, mano. Flip, flip, flip. Quer fazer as honras? Não, tá mole. Tem que ficar duro, então. Não, espera aí. Eu vou começar a virar. Aí, lembra que eles roubaram tua casa. Eu vou começar a virar. Olha aí. Você vai ficar de novo. Você vai ficar de novo. quatro? um amor eu vou te colocar na roupa de novo Eu vou passar a sua mão Eu vou passar a sua mão Vai, deixa eu ver, corre Ah, ela fumou eu? Fumou sim Que nem copo Eu vou dublar Não quero mais você Não era isso? Cena 2 Vamos no cinema Não quero mais não que me traiu Poeira na minha cara tem rinite Mano não te aparece Agora apareceu E aí Aí agora eu quero que as pessoas fazem um desenho Sabe aqueles animes lá que tem vários personagens Nada? Não Eu realmente não sei o que fazer Sério Eu já perdi essa esperança de tentar fazer alguma coisa Nesse daqui Ah tá, entendi Lá no pontinho Lá do outro lado Vai lá Parece uma criança Parece uma criança E aí, cai dentro Não, ninguém tá vendo essa cabeça gigante Imagina Muitos segundos inúteis Mostrando ele Escuta aqui Eu não sou a cabeça não Não, só parece um ET Corta, corta, calma Corta, corta, calma O diretor, o diretor aqui Olha, eu não sou pago Pra ver ninguém se beijando Não Quem quer brincar? Eu quero Por favor Qual o seu nome? Ele sabe o nome dele Ele sabe o nome dele Ele sabe o nome dele Não Não O que é o vídeo mais sem noção aleatório Sem noção aleatório Sem noção aleatório Quero velocidade Tá parecendo aquela largada Velocidade Eu gosto de velocidade Eu sou o vídeo Relativado Marcos Tem até rodinha Vamos logo Tá parecendo aquela largada Lá A largada É bem remode É bem remode Gente, a gente já é verde Então, todo ano Tem que fazer que é verde Não Eu sou o Robin Não pode subir Gente, dá Rafa 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 Não precisa Ah, não 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 No momento Eu sou o seu Rafa 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 Eu vou comer macarrão com o alto sábado. Agora que eu vou ler. Como é que eu vou... Espera aí, eu vou ficar descosta para... Oi. Eu estou olhando a minha cabeça. Não, 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 não. Você tá bonito. Felipe, mostra para ele o que é velocidade. Mostra para ele o que é velocidade. Ele falou que queria velocidade. Não, aí não. Aí é covardia, espera aí. Vamos levar todo meu Andy. Vamos levar todo meu Andy. Vamos deveria até pegar as bicicletas. Minha marca. Meu Deus do Céu! Esse é o tutorial de como pegar seu chapéu novo. Eita às 11. Aproveita que o Fibio é veterano! Não! Não tem mãe! Mãe! E aí? Vai! Isso daqui acabou de mordar! Isso daqui acabou de mordar! Ai! Também uma vez eu faço os coelhos aqui. Vamos lá! Vamos correr! Vem! O vídeo vai ficando por aqui. Se você não gostou Antonei, porque eu sinceramente não sei o que eu vim fazer aqui nesse lugar. Esse lugar está basicamente abandonado. Faz muito tempo que eu não venho. Vai para os outros! Talvez eu volte aqui algum dia desses! Salve o nome do canal! E daí? Ninguém liga! Não vão rodar aí não? Ah, tem medo? Então alguém me... Não, pera aí! Alguém me roda! Tchau! 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 Tchau!